Alô meu amigo, minha amiga e você também visitante aqui do canal Portal Rodoviário, como é que você está? Tudo bem com você? Eu espero que sim. Pois bem pessoal, agora vamos infelizmente reportar para vocês um acidente que aconteceu lá na BR-364, onde três pessoas de uma mesma família vieram a óbito em um acidente que envolveu um caminhão e um carro de passeio na tarde da última terça-feira, dia 23, em Alto Araguaia, a 415 quilômetros ao sul de Cuiabá. As vítimas fatais são todos moradores do estado de Rondônia e todos da mesma família e foram identificados como Wanderson da Silva Neves, motorista do carro, Juvencina da Silva Coronel, mãe do condutor, e Cauã da Silva Neves, neto de Juvelina e filho de Wanderson. O Cauã, ele tinha apenas 11 anos e infelizmente todos vieram a óbito no local do acidente. Já o marido da dona Juvencina e uma neta sobreviveram. E de acordo com o jornal de Vilhena, os corpos foram enviados para uma funerária de Alto Araguaia e foram transportados para Campo Novo no estado de Rondônia. A fatalidade aconteceu a cerca de 30 quilômetros após o grupo sair de Goiás e entrar no Mato Grosso pela BR-364. Infelizmente, a reportagem não traz informações sobre o estado de saúde do caminhoneiro que se envolveu no acidente e nem a provável dinâmica do mesmo, se foi uma ultrapassagem, se foi um cochilo, se foi um problema mecânico. Infelizmente, dessa vez, não vou poder passar essas informações para vocês. Creio eu que as autoridades agora vão investigar as causas desse trágico acidente. E fica aqui os nossos pensamentos de um pronto restabelecimento aos sobreviventes e também o nosso sentimento de pesar a todos os familiares que perderam seus entes queridos nessa tragédia. Pessoal, e ainda falando da BR-364, uma carreta que transportava soja, ela pegou fogo na tarde dessa quinta-feira, dia 25, próximo à linha 630 em Jaru, no estado de Rondônia. O caminhoneiro, um homem de 54 anos de idade, conseguiu sair do veículo a tempo e, graças a Deus, não se feriu. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, um possível problema na parte elétrica do caminhão pode ter dado início às chamas. O fogo se alastrou rapidamente na cabine para a carroceria e queimou parte da carga de soja que era transportada. O Corpo de Bombeiros foi acionado e utilizou um líquido gerador de espuma para o combate ao fogo. A Polícia Rodoviária Federal também esteve no local e atuou no controle de tráfego da via. E agora as causas desse incêndio serão confirmadas pela perícia técnica. Com certeza um grande prejuízo material, mas graças a Deus o caminhoneiro saiu a tempo e não teve outros envolvidos, outros motoristas que trafegavam na via que foram envolvidos nesse incêndio. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.